Enfrentando os problemas da vida São problemas e mais problemas Difíceis de resolver Porque tudo acontece comigo Desse jeito não dá pra viver É que um dia andando na rua Encontrei-me com nosso Senhor E olhando em meus olhos pergunta Onde é que está seu amor? Falei tudo o que eu tinha vontade Sem ao menos olhar pra trás Porque é que o Senhor deu pra mim Uma cruz que é pesada demais Calmamente o Senhor me pergunta Se esta cruz eu queria trocar Jogue ela naquele monte E amanhã outra venha buscar Logo quando clareou o dia Que no monte de cruz eu cheguei Entre tantas que eu ia testando Uma cruz bem mais leve Foi aí que o Senhor me disse Ouça bem o que vou me falar Se achas essa mais leve Esta cruz você pode levar Amanhã quando estiver distante Conquistando novos horizontes Vai sentir que a cruz que tu levas Foi a mesma que jogou no monte Então E amanhã depois Eu estou te ensinfeldendo Eu vou te ensinar